Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Como o título já diz, né, eu vou testar jogos de gatos com a Ana Beatriz e o Luiz Otávio. Eles já viram no celular, gente, mas na TV é a primeira vez. Ana Beatriz, primeira vez que está vendo, né, esses jogos. O Luiz já tinha visto, ó, a reação dele. Ele já, ele tava dormindo, gente, no travesseiro, ele pulou. E já foi ver, né, gente, a baratinha ali, que é o primeiro jogo. Este gato ama, gente, esses jogos. Ana Beatriz tá aqui do lado, ó. Não quer nem conversa ainda, né, ela não percebeu ainda que tem... Que tá tendo um jogo na TV, ela não percebeu. Como vocês já viram alguns vídeos dela, né, gente, ela assiste bastante a Ana Beatriz, principalmente quando tem figuras geométricas que ela ama. Ela gosta demais. O Luiz, ó, bem concentradozinho, assistindo o joguinho. E a Ana Beatriz nem aí ainda. Eu tô apontando, tentando mostrar pra ela, mas ela nem liga. Tá aí num banho dela matinal. Mas ainda não teve nenhuma reação, né. Ela não percebeu ainda nesse primeiro jogo, que é o jogo da baratinha. Aqui no YouTube você encontra diversos vídeos de jogos para gatos. Gente, tô só esperando que é a reação da Beatriz, né, porque a do Luiz Otávio vocês já estão vendo aí. Aí, enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês. É, gente, esse vídeo aqui também foi sugestão de um inscrito aqui do canal. Obrigado por vocês estarem interagindo, respondendo as enquetes. Eu adoro isso. Eu acho que isso ajuda muito no crescimento do canal, vocês estarem aqui interagindo junto comigo. Aproveitar, gente, convidar você que não segue a gente lá no Instagram pra nos seguir. O Instagram é arroba Tavinho, gato oficial. Tem também, gente, na última paginazinha aqui do canal, mas eu também vou deixar na descrição. E o e-mail também, caso vocês queiram mandar e-mail, mensagens, mimos, fazer parceria. É só entrar no e-mail atavinho.gatooficial.gmail.com É o mesmo nome do Instagramzinho dele. Lá, gente, eu queria fazer, sabe, caixinhas de perguntas pra vocês estarem respondendo. Aí, por isso, vocês têm que seguir lá, gente, lá no Instagram, né? Pra poder estar por dentro de tudo. Todo dia eu tô postando coisa dos gatos. Tanto lá, como aqui na comunidade, né, gente, do YouTube. É uma ferramenta muito legal, gente, que tem me ajudado bastante a divulgar. Agora, gente, é o segundo joguinho, né? Que é o do ratinho. Já até começou aí. E nada, gente, dá na Beatriz olhar pra esta televisão. Tá aqui ainda se lambendo o Luiz aqui. Tu vai ter que se doidar com este rato. E esta gata ainda... Ah, agora ela prestou atenção, gente. Percebeu, pronto. Ela percebeu. Não sei se é por causa do barulho, mas... Deu certo. Ó, olha o desespero dela. Gente, é a primeira vez que ela tá vendo esses jogos. Nossa, sério mesmo, ela nunca, nunca, nem se interessou. Porque eu já coloquei no celular, assim, pro Luiz e ela nunca nem ligou. Mas é a primeira vez, gente, que ela tá jogando mesmo, né? Jogando que eu digo, assistindo, né? Olha aí a arrumação. Ai, vai atrás da TV achando que tá lá atrás. Ai, volta, menina. Gente, olha o jeitinho dela. Ai, Deus, ela quer ir lá. Ela pensa que é atrás da TV que tem o ratinho. Luiz não, de boa, o Luiz nem liga. Eu digo que o Luiz não liga, gente. Mas se eu deixasse, ele já tava lá na TV. Mas é porque quando eu tô de olho nele assim, ele não... Ele não faz muita bagunça, não. Mas se deixar, ele apronta mesmo. Oh, meu Deus, olha o jeito. Menina, tu vai quebrar este pescoço que Deus o livre. Ai, gente, é muito massa esses jogos. Eu adoro, eu adoro. E a reação da Ana Beatriz, vou te dizer, viu? Foi das melhores. Ela gostou mesmo, de verdade, desses jogos. Ai, meu Deus. Jogos de gatos. Veja o que tem no YouTube. Espera, Bi, eu vou botar. Tem calma. E aí, eu vou botar. 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 esse gato, tudo quieto, ó, pode botar esse jogo aqui que dá tudo certo, né, Luiz, Luiz, ó, quietinho demais, a Bia é porque fica miando se eu tirar, o problema dela é esse, né, neném, ai, meu Deus do céu, ela foi de novo, ela pensa que tá de trás da televisão, ela não, ela não sabe de nada, né, Bibi, Bia, desça, Bia, desce, desce daí, pronto, neném, pronto, tá bom, já, desça, ô, Luiz, não bateu nela, Luiz, depois eu coloco mais, Ana Beatriz, hein, tá bom, já, gente, eu vou ter que desligar a televisão, porque é o jeito da gata, ó, tá bom, Ana Beatriz, Bibi, tá bom, pronto, vou desligar a TV, viu, se vocês tivessem visto a maior meadeira do mundo, que ela ferrar aqui, que ela quer assistir, mas eu não vou mais assistir, aí, a hora pronto, que eu tenho que botar a televisão direto pros gatos assistirem, é, só que faltava mesmo, sai daí, Bibi, molhito tá em pé, não, agora não, eu boto já, já, viu, você já assistiu bastante, minha filha, a gravação desse vídeo todo dia foi você assistindo, Bia, é sério, Bia, não quero, eu boto já, já, viu, Ei, desça, desça, Bia, desce, é sério, desce, da hora, desce, vai quebrar as coisas amanhã, quebrar a TV, como é que a gente vai assistir?